Nossa, pegou nada rapaziada Mano, fazia tempo que a gente não ligava ele, hein Quase Quem disse que não pega, fi? Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando o vídeo pesado na área Olha quem tá aqui, ó Voyaginho, pra quem tava com saudade aí, achando que eu vendi e tal Mano, Voyaginho tá um pouquinho abandonado Peço desculpa aí a vocês aí, que tava sempre acompanhando aí Sempre lado a lado com Voyage Parei de gravar um pouco com Voyage, porque não tava dando bastante visualização Eu vi que o vídeo com Polo tava dando muito mais visualização E com Voyage não tava dando tanto esperado, né, velho Então eu parei, se continuar dando visualização nos vídeos do Voyage Vou tá trazendo também, vou tá mexendo nele, mudando Fazendo algumas modificações que a gente fazia antes, mano Eu tô com um projetinho pra fazer ali dentro, ali Logo, logo vocês vão saber Mas, mano, meu Voyaginho tá abandonado por enquanto Olha, vocês podem ver, velho Que tá tudo sujo, velho Tudo sujo Crosta de terra Mas tá aqui, velho Tá na garagem Aqui em cima aqui também tá cheio de terra Vocês podem ver, velho Tá bem situação crítica Então a gente vai dar a primeira partida aí depois de um mês Rapaziada, já peço pra vocês deixando muito like, mano Vamos deixar uma meta de 350 likes nesse vídeo Pra gente trazer mais vídeo com Voyage Se bater 350 likes aí A gente vai tá trazendo mais vídeo com Voyage Vai tá mudando Vai tá fazendo uns borrachão Vai tá fazendo muito vídeo top Então eu conto com vocês, mano Deixa muito like Aqui dentro tá até que tá limpo Entrou água, velho Tá entrando água no Voyage Não sei porquê, mano Não sei por onde tá entrando também Acho que todo carro antigo tem essa Essa preocupação aí de entrar água, velho O meu tá entrando bastante, velho Olha aqui atrás aqui, ó Tá cheio de água, mano Olha aqui pra vocês verem Tudo cheio de água Que choveu, né, velho Complicado Mas a gente vai dar uma partida aqui no Voyage Vamos ver se vai pegar, né O somzinho dele parou faz um tempo aí Ó, a bateria eu vi que tem Mas a gente vai ter que pôr gasolina lá na frente Porque como faz tempo, né Fica aqui a gasolina As orbital Zero, mano Os pneuzinhos zero também Vocês podem ver que tá zero O Voyage tá novo, velho Vou abrir aqui a frente Vamos lá, abriu Ixi, mano Será que travou lá na frente? Aí vai Abriu Tem que, acho que mexer na regulagem aqui, né Aí, ô bichão Tá meio poeirado, velho Nossa, tá dando dó, rapaziada Vou ter que dar uma mexida na minha folga Vou dar uma mexida nele Vou dar uma limpada Vou dar uma restaurada Vou pintar aquelas partes ali do cabeçote Vou colocar aqui a gasolininha De lei Ver se tem água Ixi, mano Tá zerado de água também, rapaziada Colocar a câmera aqui na cabeça Tamo com a câmera aqui na cabeça, rapaziada Vamos colocar aqui um Um pouquinho de gasolina De lei Só pra dar aquela explosão dentro Tem que colocar um pouquinho de água ali também, velho Tá vaziozão Água aqui Reservatório de água Aqui o bichão tá vazio Que louco Gastamos um dinheirinho bruto aqui no banheirinho, mano Vou colocar essa tampa aqui, velho Dá um sacrifício pra colocar ela, velho Tem que achar o ponto certo Acho que é aqui Será que pega, rapaziada? Será que tem bateria? Vamos ver Agora que tenha, né, velho Colocar a gasolininha aqui atrás Vamos ver se vai pegar, né Tá engatado? Não tá Tem bateria, velho Como é que pegou, mano? Nossa, pegou nada, rapaziada Mano Fazia o tempo que a gente não ligava ele, hein Quase Quem disse que não pega, fi? Pegou, rapaziada Vai agitar filé, mano Falei pra vocês que bagunzão tava filé Pegou aí, ó Fazia um mês aí que a gente não dava a partida, mano Tá tudo sujo, mano Aí Pó puro, mano Aqui dentro A gente vai ter que dar uns rodeios com ele, hein Ele gravou uns vídeos aí fora Vamos dar uma Rodezinha ali Fora com ele ali Só pra dar uma animada na bateria Primeiramente a gente vai ver se tem álcool ali, velho Porque pra quem não sabe Meu marcador aqui não tá marcando Deixa eu achar aqui o capô aqui Meu marcador ali não tá marcando, rapaziada Tem que balançar o carro, velho Vai ter jeito Viu que tá muito encostado Vou balançar aqui pra ver Tem algo sim, ó Barulhão Vamos dar uma voltinha ali só pra... Rapaziada, vou dar uma volta aqui no quarteirão só pra tirar um pouquinho ele da garagem Mas tá faltando licenciar ele Pegar a carteira porque pensa, o carro tem que licenciar E os homens pegam você sem documento ainda, sem habilitação, tio Por a goiageira pra fora, rapaziada Vamos acompanhando aí Tá bem colado ali na parede, mano Tinha que fazer umas manobras aqui, velho Fazia tempo, hein, mano Que a gente não voltava a reagir Abriu os ar-condicionado Olha, mano, tá bem colado na parede, velho Vai ver se vai pegar aí na parede Ó, vi, aí, ó Não, na parede aí de trás Nossa, rapaziada Tá louco Tem que sair devagarzinho, mano Não, tô vendo Peraí Peraí Deitar ele aqui, rapaziada Que tá ao uso Peraí Agora acho que sai Sacrifício, hein, rapaziada Mas saiu A bateria tá boa, né Tá, hein É, então Jogar só uma água nele, rapaziada I don't think about you I don't think about you I don't think about you Rapaziada, tirando o bichão da garagem Monstro, olha o pauleira Nossa, só um tá funcionando Mano, tem que dar um ajustado no carro Porque o carro tá feio, rapaziada Bicho, tá faltando dar umas detalhadas Só um tá funcionando, mano Ferrou, velho Virar aqui na rua, aqui, mano Dá só um rolê no quarteirão, rapaziada Porque, mano, tem que fazer o licenciamento, velho Tá meio embaçado o vidro aqui na frente Joguei água Passou tudo, velho Vai, rapaziada Vai, agita narrativa, moleque Chama, fiote Limpar mais aqui, velho Outro poleiro ali, velho Cê é louco Só uma voltinha no quarteirão Pra tirar o bichão da garagem Mano, tem que dar uma ajeitada nele Fazer umas mudancinhas O bichão tá monstro O bichinho tá filé, mano Chama, fiote O bichinho tá filé, mano Filézão Vai voltar pra garagem Porque a gente vai ter que mudar mais algumas coisas nele aí O bichão na garagem de novo Vai voltar, rapaziada Vamos estralando nos likes Pra fortalecer Vai vir vídeo novo aí Mas se vocês quiserem, demorou? Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Vamos deixar muito like de verdade Tamo junto, é nóis, mano Estralem no like aí Compartilha Vamos, estamos rumo a 10 mil inscritos A gente vai chegar Tamo na batalha Demorou, rapaziada? Então vamos que vamos Tamo junto, é nóis E fui, mano Devon in a red dress Call 911, I'm a killer You know I hate to confess Bang, bang, now my hand on the trigger Bang, now my hand on the trigger